Agora só tem que imitar-nos! Muito bem! Espetacular! Braços para cima Esquerda Direita E um Dois Três passos Sinta o ritmo Para baixo Isso! Todos juntos! Dançamos! Quatro Cinco Seis Sete Oito Ritmo! Que boas que vocês são! Impressionante! Dançam muito bem! E mais um passo! Esquerda Direita Para cima Para baixo E agora saltar! Mais uma vez! Uma vez Outra vez Agora só tem que imitar-nos! Vamos saltar! Saltamos sobre a perna direita Com os braços esticados Agora com a perna esquerda Viramos como um avião para a direita Para o outro lado E outra vez para a direita E outra vez para a esquerda Olhamos para o horizonte à esquerda E agora à direita Outra vez para a esquerda E outra para a direita Esticamos os braços Para cima Braço direito para cima Orelhinhas de coelho Abrir os braços Mexemos o rabiosque E damos a volta Rodamos de novo Rodamos de novo E saltamos Continuamos de saltar Saltamos sobre a perna direita E agora sobre a esquerda E terminamos Cruzando os braços Uau! Foi fantástico!